E aí, oi meninas e oi meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui nessa área super gostosa do Hotel Mercury, que eu estou aqui em Campinas pra mostrar pra vocês os presentinhos, lembrancinhas e cartinhas que vocês me deram. E no final do vídeo eu vou mostrar essa área, a piscina, tudo de gostoso que tem aqui. Bom, primeiramente, muito obrigada a todos que foram no encontrinho. E o importante não é o presente, e a lembrancinha. O importante é conhecer vocês, tirar foto, dar autógrafo e conversar. Bom, eu vou começar por essa aqui, vamos lá. Essa sacola aqui já tem certeza. Tem esse coração. Tem alguma coisa aqui dentro, vamos ver. Ai, gente, olha só que coisa mais fofa. Olha esse Olaf. Muito obrigada, quem me deu. Ele é muito bonitinho. Vamos lá para o próximo presente. Cartinhas. Essa cartinha aqui eu ganhei da Lorena Chiara. E ela me mandou beijos. Mais uma cartinha. Vida de Ami, eu te amo. Um beijo, Thaís. Um beijo para você também, Thaís. Gente, olha só o legal que eu ganhei. Dinossauros que crescem na água. Essa sacolinha aqui. Vamos ver o que tem dentro. Hum, tem até uma cartinha. Para Amanda. De Letícia. Para Amanda. Amanda, amo seus vídeos. Muito obrigada, Letícia. Olha, gente. Ai, gente, que fofinho. Uma brisilha que é um chapéuzinho. Eu já tive um desse. Olha que legal. Aí você coloca assim no seu chapéu. Na sua cabeça. Muito obrigada, quem me deu. Mais duas cartinhas. Amanda, amo seus vídeos. E assisto todos. Letícia e Amanda, vida de Ami. Que fofa. Muito obrigada, Letícia. Gente, olha que desenho lindo. Oi, Amanda. Gosto muito dos seus vídeos. Meu vídeo preferido é a menina roubada. Beijos. Luana Lopes da Silva. Um beijão. Viu, Giovana? Parece que elas gostaram do nosso vídeo. Olha esse embrulho que lindo. Eu ganhei da Maria Clara Ramos de Grande. Ela comprou lá na livraria Leitura, onde foi a minha cofinha. Gente, olha só que legal. Lá no grafite da Monster High. Os meus já tinham acabado da Monster High. E o legal é que eles são todos desenhadinhos. Muito obrigada, quem me deu. Eu adorei. Tem uma cartinha de Maria Clara para a Ami. Olha, toda enfeitada. Com as gêmeas de cúmplices. Olha só gente, que enfeitada. Ami, gosto muito de você. Adoro seus vídeos. Ami, dia 3 de julho eu estava vendo sua novelinha de Compreis no Resgate. Aí quando saiu o vídeo, eu fui ver que te encontrei aqui em Campinas. Eu gritei, eu gritei e minha mãe começou a falar o que que é. Aí eu falei que a Ami vai fazer um encontrinho aqui em Campinas. Aí minha mãe disse que ia me levar. E aí eu comecei a chorar. Cá, cá, cá. Fiquei muito feliz. E também já realizei dois sonhos. Já ganhei o autógrafo da Julia Silva e seu. Beijo, Julia. Então foi isso, Ami. Continua sempre... Continua sempre assim que você vai conseguir mais de bilhões de inscritos. Um beijo. Te amo. Te amo, Ami linda. Beijos. Ami, quero muito ser uma blogueira. Meninas, um beijo. Muito obrigada. Meninas, vocês colocam o telefone de vocês aqui? Infelizmente eu não posso, porque telefone, número é uma coisa pessoal. E até pra falar com as minhas amigas da escola, minha mãe não deixa. Mas a gente se comunica com vocês pelas redes sociais, viu? Eu respondo quase todo mundo no Instagram. Muito obrigada pelo presentinho. Gente, olha só essa borrachinha pra aumentar a minha coleção de borrachinhas. Muito obrigada. Olha, ela comprou na livraria a leitura. Vamos ver o que é. Para Amanda, defa o número 1. Viga leal. Oi, Ami, tudo bem? Te amo. Posso te dizer? Não liga pras pessoas que falam mal, e sim pra quem fala bem. Muito obrigada. Adorei essa cor de canetinha. Ela também me deu uma pulseira Whey Balloon. Super colorida. Olha só, gente. Sombra da Fenza. Gente, olha só. Tem branco, bege, rosa. Todas as cores que eu adoro. Muito obrigada quem me deu. Bom, gente. Também tem essa cartinha aqui. De Kawane para Amanda. Vida de Ami e Ana Lumi. Olha que fofo. Oi, Amanda. Eu me sinto à vontade, mas te chamar de Ami. Ami, gosto muito de você. E o primeiro vídeo que vi no seu canal foi a tag 50fagos sobre mim. Que você continue assim. Legal e animada. Bonita, etc. Amo você. A melhor youtuber do país. Que fofo. Muito obrigada. Eu amei. Gente, gostei de todas as cartinhas. Amei todas. Vamos ver o que tem aqui dentro desse saquinho. Gente, olha só que fofinha essa almofada de chaveirinho. De emoji. Muito obrigada quem me deu. Eu amei. Gente, eu amo vocês. Muito obrigada pelas cartinhas e presentes. Vamos ver. Olha essa tiara que linda. Também tem uma cartinha. Da Gabi. Oi, Ami. Adoro seu canal. Você merece 500 mil inscritos. Ou até 1 milhão de inscritos. O seu canal... Anima meu dia. Ami, eu torço pra que um dia você tenha um livro. Ami, quando vi o vídeo que você ia vir pra Campinas, pulei de alegria. E quando vi que você tinha postado o tempo, eu tinha visto dia 18 de setembro de 2016. E falei que o encontrinho já deveria ter passado. Antes de você postar o vídeo. Aí eu comecei a gritar e vi que você postou o vídeo falando que você já viu pra cá. E fiquei super feliz. E ainda que já ia ser o encontrinho. Espero que tenha gostado da cartinha. Um beijo. Muito obrigada. Eu amei. Me tem essa cartinha aqui da Letícia. Filha de Ami, amei seu canal quando eu vi que você ia estar em Campinas. Saí muito feliz. Então, eu vou em qualquer encontrinho que vocês tiverem. Eu não dei presente chique porque eu sou pop. Não tem problema não, menina. Todo mundo é igual. Meu nome é Isa Maia. Se inscreve lá no meu canal, por favor. Sim, vou me inscrever lá no seu canal. Mãe, guarda essa cartinha pra se inscrever lá depois. Sou safor número 1. Tenho muita sorte número 1, hein, menina? Um beijo. Amei sua cartinha. E amei essa cor também. Ela também me deu mais algumas coisas. Esse livrinho de Você Sabia? Muito obrigada. Depois eu vou ler. Esse apontador verde limão. Esse coração escrito parabéns. Esse brinco. Amei. Super fofinho. Minha prima tem um igual. Muito obrigada. Bom, gente. Agora a última sacola. Vamos ver. Olha, gente. Que bonitinho. É da Embaraça Acessórios. Muito obrigada. Amei. Esse lacinho amarelinho. Adoro amarelo. Essa tiara aqui. Essa brisilha de flor. E essa tiara em arroz é que eu adorei. Muito obrigada, Embaraça Acessórios. Eu amei tudo. Muito obrigada mesmo. Gente, gostei de todos os presentes que vocês me deram. Muito obrigada por ter ido ao encontrinho. Em breve quero mais um encontrinho com vocês. E quero ver todo mundo no próximo encontrinho que eu fizer, viu? Bom, agora vamos entrar nessa área super gostosa do hotel. Vem comigo. Pra quem não sabe, estou na área de piscina do Hotel Mercury aqui em Campinas. Olha só, gente. É super gostoso. Bate um ventinho que eu adorei. Olha, gente. Tem essas mesinhas. E aqui atrás tem a parte mais gostosa. A piscina. Gente, olha só essa piscina. Bom, gente. Eu não pude nadar na piscina porque eu fiquei poucos dias aqui e também não teve tempo. Próxima vez que eu voltar em Campinas eu quero ir aqui. Bom, agora eu vou mostrar a academia pra vocês. Bom, gente. É que isso aqui é a área fitness. Como eu sou criança e ainda não faço academia, mas se você tem uma irmã mais velha ou seu pai, você pode vir aqui. Olha só, gente. Tem esteira. Tem várias coisas que você quiser fazer. É isso aqui que tem aqui. É super relaxante também. Olha só, gente. É isso aqui que tem aqui e também tem uma TV se você quiser assistir. Bom, então vamos continuar. Bom, gente. Agora vem cá. Só tenho um probleminha nessa área. Olha só o recado que deixaram pra gente. Sauna, não permitido pra crianças menores de 14 anos. Xia, só pros nossos pais. Mas mesmo assim eu vou mostrar pra vocês. Pais, fiquem atentos. Olha só, gente. Aqui é a sauna seca. Minha mãe já usou e disse que amou. Essa aqui é a sauna úmida. Essa aqui minha mãe também disse que é a que ela mais gostou. E aqui, quando você sai da sauna seca, é a que ela mais gostou, se você quiser. É isso que tem aqui. Então, vamos voltar lá. Gostaram, meninas? Se você gostou, se inscreva, clica em gostei e também compartilha esse vídeo. Um beijo no coração de todos vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.